E pimenta chega de me aturar vez ou outra Dá pra deixar pra lá, mas nem sempre rola De perdoar coração batendo por outra Tibilisca a língua, queima a garganta, água vista E o nariz esquenta, muita gente não gosta Pouca gente aguenta, serve de tempero Contra uma olhada, às vezes de cheiro, às vezes de galo Eu só queria um homem, menos apimentado E pimenta chega de me aturar vez ou outra Dá pra deixar pra lá, mas nem sempre rola De perdoar coração batendo por outra Verde, amarelo ou vermelho Vem a da cor que lhe der na telha Verde, amarelo ou vermelho Faz da nossa vida geleia E pimenta 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 Verde, amarelo ou vermelho Com qual cor eu fico mais bela Pra você só resta vermelho Pra você só resta vermelho E pimenta E pimenta E pimenta E pimenta E pimenta Arte Pimenta E pimenta Pimenta E pimenta Émã Amém